Fala aí, pessoal! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Gavemas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Crypto Jogos Warburys Stream, que vai mudar de nome esse canal. Mas fica por um outro vídeo ainda, tô devendo esse vídeo, mas vamos lá. O que nós vamos falar hoje aqui? De um jogo bem divertido, realmente um jogo aí de vocês colecionarem monstros, tá? Vocês têm o PvP, vocês têm o modo PvE, vocês têm o modo aventura e vocês podem ganhar tokens. Sim, vocês podem ganhar tokens de forma gratuita. Obviamente que a gente pensa que quando nós estamos falando de um jogo NFT, se você investir, você tem chance de retirar mais dinheiro, né? Você consegue ganhar mais, consegue maior posicionamento e com isso ganhar mais tokens, mais moedas internas e tudo mais. Lembrando, é claro, que esse vídeo não é nenhuma indicação de investimento, beleza? Eu não trago isso no canal, eu apenas falo aqui de jogos, NFTs, de jogos interessantes. E se vocês às vezes podem, de repente, ganhar ali um cascalinho ou não. Então, Team Master, Pet Guardian, como eu tava já falando no início, é um jogo que basicamente vocês vão obter monstros. E vocês vão poder evoluir esses monstros. Aqui a gente pode ver aqui minha lista de pets. Vocês vão poder evoluir os monstros, né? Eles têm níveis, então ele começa aqui nesse nível comum. Você pode evoluir ele pro próximo nível, aí pra esse nível azulzinho. Depois vai pro roxo, depois vai pro vermelho. E no vermelho você consegue depois colocar essas outras estrelas que vocês estão vendo aqui. Mas o foco desse vídeo agora é falar... Essas estrelas aqui, tá pessoal? O foco desse vídeo agora é falar aqui, ok, como que eu posso ganhar algum dinheirinho, né? Dentro desse game. Que é um jogo NFT. E se eu preciso ou não investir, como eu falei já, não é necessário, tá? Team Master, Pet Guardian, ele tem uma boa possibilidade aí do Free-to-Play entrar e ele conseguir alguns recursos. A gente tem que lembrar uma coisa também muito importante. Quando a gente tá falando de jogos de NFTs, o mercado de cripto como um todo é um mercado extremamente variável. E você tem momentos bons e momentos ruins ali também. Se ele tá, como eu posso dizer, ele tá desfavorecido frente ao grande público. Se poucas pessoas estão investindo, realmente o preço do token vai ser baixo. E eu acho muito difícil poder, como no passado, o pessoal defendia que você poderia vir e ganhar, por exemplo, dinheiro. E você poderia sobreviver de renda com os cripto-jogos. A gente sabe que isso daí hoje em dia não funfa mais, né? Então vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui, são meus personagens. É um jogo idle também. Mais uma observação a respeito do Team Master, Pet Guardian. E vocês estão aqui. Esse aqui é o meu time agora por enquanto. Mas vamos ao que interessa. Então, se nós clicarmos aqui em Exchange. Esses daqui são monstros, tá? Esses são monstros de jogadores, de players. Então, o que acontece? Você pode comprar esses monstros com essa Currence aqui, tá? Que é esses cristalzinhos. Então, você vai ter aqui várias pessoas vendendo diferentes monstros em diferentes níveis. Com diferentes níveis de evolução. Com diferentes elementos e tudo mais. Que são importantes até mesmo pra evoluir o nível dos personagens. Mas isso fica pra um outro vídeo. Então, sim. É importante ter essa variação. Não só pra você formar o seu time. Mas também pra você fazer alguns sacrifícios necessários pra evolução. Mas você também pode vender. Olha só que legal. E a gente vê aqui, né? Aqui são esses que eu registrei. Só que eles não são monstros muito importantes. Até preciso remover eles aqui. Né? Dessa lista que eu tenho. Posso vender 10 deles aqui. Melhorar aqui. Esse Cybers nível 1 não vai vender nunca. Esse daqui é bem minha boca mesmo. Eu tinha que ter melhorado. Não vai vender por esse valor aqui. E nem esse daqui por esse valor. Muito difícil. Mas aí a gente pode vir aqui, ó. Register to sell. E você vai ver que... Vou só brincar aqui pra vocês verem. Vou selecionar esse daqui. E a gente pode vender por essa Currency. Tá? Esses cristais aqui. Esses diamantes que eu já vou lembrar o nome. Tá? Esse daqui. E o que que a gente pode fazer com esses diamantes que a gente ganha? Não é? Vendendo os nossos monstros. A gente vem aqui. SST Exchange. Tá? E nós podemos trocar a Soul Stones. Exatamente. Esse é o nome dado. Soul Stones. Nós podemos trocar essas Soul Stones que nós ganhamos vendendo os personagens. Mas também só de você logar, você já vai ganhar Soul Stones, tá? Vocês podem transformar em TTL. O TTL, ele é um token interno do game. Tá? E a gente vê aqui nessa Exchange que um TTL, aqui no caso, é o Turtle Token. O Turtle Token, ele vale 160 SST. 160 Soul Stones. Ou você pode trocar 1.155.000 Soul Stones. Eu posso trocar por 8 TTL, no caso. E esse TTL, a gente pode também usar ele pra compra. Beleza? Como vocês viram lá antes, nós podemos usar as Soul Stones para comprar monstros. Pra gente evoluir também a nossa conta. Melhorar e fortalecer os personagens. O dano que a gente dá. A defesa, o HP. A recuperação de vida. Pra comprar esses personagens, como se tem no Turtle Stones. E nós também podemos... Perdão. Soul Stones. E nós podemos também usar as Turtle Stones aqui dentro do game. As Corrius Assetem. Dentro do game. Pra que a gente também possa comprar ali outros apetrechos, né? Outros itens aí pra fortalecimento da nossa conta. E aí, nós temos ainda outra opção. Nós temos uma outra Currency interna. Royal Crystals. Tá? Os Royal Crystals são esses daqui. Roxinhos. Nós também podemos comprar muitas coisas com Royal Crystals. E nós podemos usar os nossos Turtle Tokens. Para obter Royal Crystals. Ou fazer a conversão inversa. Tá? Mas você tá falando agora dessas Currency. Das Soul Stones. Do Turtle Token. E agora dos Royal Crystals. Mas eu ainda não entendi em que momento eu posso ganhar dinheiro. Ah! Antes de mais nada. Se você tá curtindo aí essa visão desse game. Taming Master Pet Guardian. Por favor. Deixa aí o like. Se inscreva no canal. E comente abaixo também. O que você está achando. E agora vamos no ponto que realmente interessa a maioria dos jogadores. De jogos NFTs. Que é a questão da Exchange. E obtendo esses Turtle Tokens. Que nós já vimos. Tanto nós podemos usar as Soul Stones. Quanto os Royal Crystals. Para produzir esses Turtle Tokens. E vice-versa. É sempre um caminho de duas mãos. Com 10 Turtle Tokens. Com 10 Turtle Tokens. Nós podemos trocar por Turtle Shells. Esse sim é o Token externo. E que nós podemos comercializar. Então o que acontece? Não é quem quer ganhar um dinheirinho. Vai juntar Soul Stones. Vai juntar aí Royal Crystals. E aí com isso vocês vão produzir Turtle Tokens. Para depois produzir Turtle Shells. Vamos dar agora uma olhadinha. No site da Wemix Play. Na aba do Taming Master Pet Guardian. Tá? No jogo Taming Master Pet Guardian. Estamos aqui. Atualmente não tem muitos jogadores. A quantidade minerada. Em Tokens TTS. O nível aqui. Uma pessoa a cada 24 horas. 2,85. Eu sei. Não parece. Parece bem pouco. E aí a gente pode ver também. Sobre o TTS. Que é o Turtle Shell. É um Utility Token. Do game. E é o centro do game. O ecossistema do game. Aqui a gente está vendo a evolução. Dentro de um ano. Ele começou aqui. Ele estava valendo 18 dólares. Caiu. Bateu aqui um pico de mais ou menos. 26. Talvez. Chegou a 27 dólares. E agora ele está na baixa. Infelizmente a gente sabe que essa é um gráfico. Muito comum para games. Mas por que eu estou falando tanto do Taming Master Pet Guardian? Porque ele é um jogo legal. Ele é um jogo que mistura essa questão do idle. Nessa questão de vocês farmarem monstros. De vocês fortalecerem seus monstros. E conseguirem. E o game. Ele tem uma grande variedade. De criaturas. Vocês podem ver aqui na minha lista de pets. A grande variedade de personagens que nós temos. De monstros aqui que nós temos. Se você quer jogar também esse jogo só por diversão. Você vai conseguir. Tá? E ele não vai tomar muito do seu tempo não. Então fique tranquilo com isso. Agora. Outra coisa que importa. Como é que eu vou ganhar. Essas Soul Stones que você falou. Como é que eu vou ganhar esses Whale Crystals. Para transformar em Turtle Tokens. Para depois transformar em Turtle Shell. É isso que nós vamos ver agora. Quando nós clicamos aqui na aba Explore. Nós temos aqui. Gold Dungeon. XP Dungeon. Ancient Times. Elemental Dungeon. Nós temos a Arena. E a Tower of Helix. Tá? Então esses são os modos aqui de jogo. Que nós temos atualmente. Na verdade tem um jogo de boss aqui. Tem uns boss aqui. Mas é outra história. Então vamos ver. Vou clicar aqui em Elemental Dungeon. E na Elemental Dungeon. A gente pode ver aqui que nós temos os Rankings. Não é dos personagens. Aqui deixa eu ver. A gente tem. Clicando aqui. Pode ver. View Ranking. Então quando nós clicamos naquele View Ranking. Agora a gente pode ver. Tá? E é a seguinte. Para cada elemento. Nós vamos ter uma Dungeon. Tá? Então tem a Water. Tem a de Água. Tem a de Fogo. Tem a do Vento. Tem a da Luz. Tem a das Trevas. Então vocês vão conseguir aí. Montando o seu time. Vocês vão lutar em cada uma dessas Dungeons. Os que são aí meio que semanais. Elas ficam trocando entre si. E quando nós clicamos nessa opção. All Rewards Info. A gente consegue ver aqui. Que você pode ter um posicionamento. Você pode estar entre os Top 100. Você pode estar entre os Top 75. 50. E etc. E tal. Mas o que realmente começa a interessar. É aqueles que estão entre os 100 primeiros. E aí a gente já pode ver aqui. As recompensas. Por exemplo. Dessa Dungeon de Fogo. Para o que estão. Entre o 31º e o 100º. É 10 Turtle. 10 Turtle Tokens. Ou seja. A gente já consegue aí gerar um Turtle Shell aí com isso. Fora outros prêmios que nós temos aqui. Interessantes. Aqueles que estão na posição 11 a 30. Ganham 15 Turtle Tokens. Os que estiverem de 4 a 10. 20. Os que estiverem em 2º e 3º. 25. E o que estiverem em 1º. Ganha 30. Mas. Uma coisa que é interessante a gente pensar. É o seguinte. Essa é só uma das Dungeons. Se a gente for aqui para a próxima. Aquela do elemento Água. Vocês vão ter uma mesma premiação. Logo. Aqueles que conseguem. Estar entre os 100 primeiros. Em mais de uma Dungeon. Vai ganhar também. A recompensa por aquela Dungeon. Então cada Dungeon dessa. É uma recompensa separada. Então vocês podem ali ganhar. Os Turtle Tokens. Aqui nós temos também. O modo PVP. Que é o modo Arena. E vocês podem ver aqui nas recompensas. Uma questão bem semelhante também. Grandmaster a gente não tem. Vocês vão começar no nível Bronze. E com isso vocês vão ganhando pontos. E vão subindo aqui de nível. Até vocês chegarem aqui. Até os 300. Diferente das outras Dungeons. Que são. Não é contra a boss. É um PVE. Aqui no PVP. A gente já consegue. A partir da posição 300. Ganhar 20 Turtle Tokens. Aqueles que estiverem entre 51 a 100. Vão ganhar 50 Turtle Tokens. Os que estiverem entre 100 e 50. Vão ganhar 100. E aqueles que estiverem entre as 10 posições. Ganham 200 Turtle Tokens. Aí a gente já vê que já. É uma coisinha um pouquinho mais interessante. Não é. Nada obviamente que vai mudar a vida financeira de alguém. Mas. Já é algo mais interessante. Em termos aí de valores. Dos Turtle Tokens. Lembrando que também. Se vocês não quiserem vender. Não quiserem. Não for objetivo ganhar dinheiro. Até porque o dinheiro aqui. Não é significativo. Vocês podem usar esses Turtle Tokens também. Para fortalecer a conta de vocês. Essa questão da diversão ainda existe. Para quem gosta desses jogos colecionáveis. De colecionar monstros. Fortalecer monstros. Ranquear também. Quem tem essa questão competitiva. O Tame Master Pet Guardian. É um jogo sim. Muito interessante. Então vocês podem ganhar também aqui. Os prêmios na arena. Lembrando que assim. São diários. As questões ali que a gente tem. Das Dungeons. Diariamente vocês vão ganhar prêmios. E na arena ele é semanal. Então nós temos essas possibilidades aí. De ganharmos. Não é. Os Turtle Tokens. Agora. As questões da Souls. Da Soul Stones. Que era aquele elemento ali. Vamos voltar aqui para Store. Perdão. Store não. Na Exchange. E a gente vê aqui. Essas Soul Stones aqui. Vocês vão ganhar elas. Diariamente. Com posicionamento. Mesmo que vocês não estejam. Naqueles canques altos. Vocês vão ganhar baús. E dentro da abertura dos baús. Vocês vão ter Soul Stones. Então essa é uma outra forma. De vocês ganharem. Uma currency interna do jogo. Que mais tarde pode ser. Transformado em Turtle Token. E aí com esse Turtle Token. Vocês fazerem os seus Turtle Shells. Então basicamente é isso. Pessoal realmente. O valor não está. Grande. Não dá para você. Viver disso. Tá. Mas. É um jogo aí. Interessante. Que você pode sim. Como Free to Play. Você pode ter acesso aos ganhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A questão dos baús. Tá. Eu não acabei mostrando aqui. Só de vocês logarem. Vocês vão ganhar baús. Mas vocês podem vir nas suas bags. Nas box. E aí vamos abrir aqui. Por exemplo. Eu acho que esse aqui. Soul Stone Box. Vocês vão ganhar tá. Diariamente essas. Aí vocês abrem. E vocês ganham valor. Tem algumas aqui. Umas box. Ah. Soul Stone Box Large. Será que vocês vão ganhar mais hein. Pronto. Ganhamos aqui ó. 69.036 Soul Stones. E assim por diante. Então você vai. Colecionando aqui. Aqui tem outras coisas também. Mas você vai ganhando ali diariamente. Então é um jogo que sim. Se você disser para mim. Que ah. Mas eu consigo então. Tirar alguma coisa. Gratuita. Sim. Consegue. Agora. Né. Se é significativo para a sua vida ou não. Essa já é outra história. Bom. Vou encerrando o vídeo por aqui. Que no próximo vídeo. Eu vou falar a vocês. Como vocês podem fazer. Para realmente. Fortalecer a sua conta. Do Temem Master Pet Guard. Tá certo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí. De deixar o like. Comentar. E se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.